Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo de Bolsa. Eu sou Bea Aguilar e hoje, mais uma vez, a gente vai falar um pouquinho sobre criptomoedas. Só que para isso, eu não estou sozinha hoje, porque eu vou trazer uma pessoa que já investe, que colocou a mão na massa e tem aí algumas dicas importantíssimas para passar, principalmente para quem está flertando com esse mundo. Mas, antes de já dividir a tela aqui com o meu convidado, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e, gente, me acompanhe até o final do vídeo, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir agregar um pouquinho mais no seu conhecimento. E agora sim, eu já vou colocar aqui na tela comigo, Murilo, do canal Favelado Investidor. Seja muito bem-vindo, Murilo. Salve, Bea. Obrigadão aí pelo convite. É um prazer estar aqui no canal e vamos que vamos aí trocar uma ideia sobre criptomoedas. Como assim, salve, Bea? Não é salve quebrada? Não, estou aqui no seu canal, estou aqui no seu canal, então mantém um pouco de informalidade. Está tudo certo, você não precisa manter formalidade nenhuma aqui. Murilo, vamos lá. Eu sei que você começou a investir em criptomoedas, acho que foi ano passado, não foi? Sim, ano passado. Então, eu já de cara sei que você está ganhando dinheiro com isso, porque essa parada, há menos de dois meses eu olhei e estava a 240 mil reais e agora já está a quase 340 mil reais. É uma baita de uma valorização, é um segmento que tem uma volatilidade muito grande, mas aí, claro, eu quis trazer um pouquinho da sua expertise e da sua experiência nesses últimos meses investindo em criptoativos, até mesmo para tentar dar uma orientada na galera. E aí, que eu acho que sem mais delongas, ou aliás, só mais uma delonguinha, tá? O canal do Murilo está aqui na descrição também, tá, gente? Eu vou deixar aqui o canal do Favelado Investidor para vocês verem os vídeos que tem lá, que eu acho que inclusive vai ter um vídeo meu lá com ele também. Mas vamos lá, Murilo. Para quem está querendo começar, qual seria o primeiro cuidado ou a primeira dica que você daria para essas pessoas? Boa. A primeira dica que eu sempre falo para o pessoal quando vai entrar no mundo de criptomoeda é identificar se aquilo ali que ele vai comprar mesmo, de fato, é uma criptomoeda ou ele, às vezes, está entrando numa pirâmide financeira, né? Então, pô, eu acredito que você já deve ter visto isso na internet. O que mais tem aí é promessa, né? Pô, 5% ao dia em Bitcoin, né? Em criptomoeda. E aquela pessoa que, às vezes, não tem o conhecimento básico mesmo ali de como que funciona o mercado cripto, às vezes ele acaba se iludindo e vendo que aquilo é uma verdade, né? Nossa, vou ganhar 5% aqui. Tipo, a Bolsa de Valores não é isso. E aqui eu vou ganhar 5%. Então, a primeira coisa que eu falo para o pessoal é identificar se aquele ativo, aquele investimento que ele vai fazer no mercado de criptomoeda realmente é um ativo ou ele está caindo numa pirâmide financeira, né? Então, para identificar já logo de cara se é um golpe ou não, é se aquela plataforma está te vendendo uma certa rentabilidade garantida, um zero risco, né? E falando ainda de Bitcoin, né? Então, a gente sabe que o Bitcoin é um dos ativos mais roláteis do mundo. Então, não tem como garantir 5% de rentabilidade, por exemplo, ao dia, né? Então, essa é a primeira dica aí que eu falo para o pessoal, já abriu o outro. Perfeito, Murilo. Eu acho que há uns dois anos atrás a galera estava caindo muito nisso. Inclusive, no último podcast que eu fiz do Sardinhas do Caribe, eu fiz um episódio sobre criptos. Para quem quiser assistir, eu vou deixar o link para vocês aqui no cantinho, em cima da cabeça do Murilo. E aí, eu falei sobre criptos e acho que as pessoas caíram um pouco mais nesses golpes. Hoje, eu acho que as pessoas e até mesmo o conteúdo que você produz e que outras pessoas produzem, já deu meio que para entender que quando você traz uma garantia em renda variável, já é para ficar com os dois pezinhos atrás, né? E aí, Murilo, qual seria a segunda dica ou o segundo cuidado que as pessoas têm que ter? O segundo cuidado seria onde comprar, né? Se ali no primeiro momento a pessoa já identificou que não é uma pirâmide, de certa forma, acredito que ela se identificou ali, ela encontrou uma plataforma que faz essa negociação, né? Então, nisso, ela tem que olhar a taxa, né? Tem que fazer uma pesquisa mesmo sobre a plataforma, ver se tem ali um certo grau de segurança para ela estar transferindo o dinheiro dela, né? Então, esses são os primeiros cuidados. Pô, eu estou identificando aqui onde comprar, beleza. Quando a gente fala sobre criptomoedas também, tem a questão de você comprar de uma exchange, né? Que é como se fosse uma corretora de valores, mas focada em criptomoedas, ou de uma pessoa diretamente, né? Que a gente chama aí de P2P. Então, o que acontece? Se a pessoa, né? Pô, eu aqui, Murilo, favela do investidor, não quero comprar numa plataforma, quero comprar de outra pessoa. Eu confio naquela pessoa? Será que ela também não está me passando a perna para trás? Então, esse é o segundo cuidado, né? Onde comprar e de quem comprar, né? Aí tem que ser bem cauteloso. Bom, Murilo, quando você quiser passar um Bitcoin para mim, pode ficar tranquilo, eu não vou te passar a perna. Você está livre para fazer isso. Mas uma pergunta bem prática mesmo, Murilo. Você está investindo por criptomoedas. Que corretora que você está usando? Exchange, né? Exchange, isso. Hoje eu utilizo o mercado Bitcoin, que é uma exchange brasileira, é a maior da América Latina, e que, tipo, tem anos e anos aí já de mercado, de cripto, e que muitas pessoas já negociam, não foi hackeada, né? Então, isso é até bom falar para o pessoal. Por mais que às vezes a gente vai e, pô, escolhe uma exchange. Já aconteceu, no Brasil eu não sei, mas no exterior, já aconteceu de algumas exchanges, né? Corretora aí de cripto no exterior, que já foram hackeadas, né? Então, hackers foram lá. Não que hackeou o Bitcoin, não é isso. Hackeou a exchange, que é totalmente diferente. E aí, muitas pessoas acabam perdendo ali suas criptomoedas, né? Porque foi hackeado ali a exchange, mas não tem nada a ver com o Bitcoin em si. Boa. Eu faço essas perguntas mais na prática, eu tenho certeza que ia surgir essa pergunta nos comentários, então eu já estou me antecipando aos meus seguidores, entendeu? Bom, Murilão, vamos lá. Tem mais dois cuidados que a gente estava trocando uma ideia antes de começar o vídeo que a gente tem que passar. Qual que é o terceiro? É, o terceiro vai de linha com o que eu falei agora por último, que é a segurança, né? Pô, existe a forma de você comprar ali sua fração de Bitcoin, né? Você não precisa... Pô, hoje o Bitcoin está 330 mil, não precisa de 330 mil para comprar, né? Você consegue comprar a fração e muitas pessoas optam de deixar esse Bitcoin na própria exchange, né? Na própria corretora ali. É uma opção? É, mas não é a mais segura. Existe a segunda opção, que na minha opinião todo mundo deveria fazer isso, que é ter uma wallet, né? Como se fosse um pendrive, como se fosse de fato uma carteira digital, né? Mas só que você tem ela fisicamente que você passa digitalmente ali o Bitcoin e você guarda na sua casa, por exemplo, né? Aqui tem que ter muito cuidado, né? Se a pessoa opta por esse ponto, claro que ela vai ter uma segurança máxima, né? Porque ela está ali de fato com a carteira dela, tipo, pô, guardar no guarda-roupa, onde ela quiser. Mas tem uma senha, né? E existem aí um grande... Aliás, existe um grande dado que diz que boa parte dos Bitcoins que já foram criados, já foram negociados, estão nessa wallet, né? Então, as pessoas guardaram, só que esqueceram a senha, né? Então, perdeu o Bitcoin, né? Porque não tem o botão lá recuperar senha, né? Não vai chegar nada no seu e-mail, não tem isso. Então, assim, é uma maneira de você ter uma segurança máxima e é tão seguro que se você perder a senha, você perde seu Bitcoin. Então, tem essa questão aí da segurança. Essa questão da wallet, tem como eu guardar um Bitcoin em mais de uma wallet, por exemplo, por uma questão de segurança? Tipo, se eu perder uma wallet? Tem, tem. Porque, assim, você pode comprar ou na mesma exchange ou em várias, né? Quantos Bitcoins você quiser, frações, um Bitcoin inteiro ou outra criptomoeda. E você pode pegar essas criptomoedas e separar por wallet, por exemplo. Então, aí seria até uma questão de diversificação, vamos dizer assim. Ah, Deus me livre, perdi aqui uma carteira, né? Uma wallet, mas eu tenho ainda três aqui. Beleza, você não perdeu tudo, mas você perdeu um pedacinho ali. Mas tem como, sim, fazer isso. É, sobre a questão dos Bitcoins perdidos, vamos dizer assim, eu acho que eu estava lendo uma matéria que era em torno de 20% dos Bitcoins. Eu acho que estavam meio aí, sabe? No limbo, porque a galera ou esqueceu a senha ou perdeu uma wallet ou alguma coisa nesse sentido, né? Agora, uma coisa é fato, né, Murilo? Essas wallets, elas não são tão baratas assim, né? Eu acho que quando eu fui dar uma pesquisada, tinha wallet até de mil reais, dois mil reais. Então, acho que talvez olhar para essas wallets é quando talvez a gente começou a talvez ultrapassar pelo menos o valor de uma wallet investindo, quem sabe? É, eu digo assim, é claro que ninguém quer perder dinheiro quanto mais Bitcoin, né? Com o crescimento que vem tendo. Mas, para ser um pouco mais racional financeiramente, né? Se o cara ali está dando os primeiros passos, pô, está colocando 50 reais, 100 reais por mês, será que faz sentido agora colocar numa wallet? Até porque algumas exchanges também cobram de você sacar, né, o Bitcoin da própria plataforma e transferir para uma wallet. Então, se você não tem muito ali, muito Bitcoin que você adquiriu, na minha opinião, não faz sentido, né, toda vez ali você sacar esse pouco em pouco. Então, acumula um pouquinho, né, e depois ali faz essa transferência. Boa! Murilão, vamos para a nossa última dica, ou aliás, para a sua última dica ou cuidado que as pessoas têm que ter. E eu acho que a gente poderia até mesmo entrar nessa seara do como começar, porque eu acho que é onde as pessoas mais têm dúvida, né? E eu mesma confesso que eu tinha dúvidas. Será que eu começo aos pouquinhos, comprando toda semana? Será que eu vou lá e pego só um valor ali do meu patrimônio e dou uma tacada só e compro porque, sei lá, Bitcoin caiu 20% ali rapidamente? Como que você começou e como que você indica para as pessoas começarem? Olha, eu comecei estudando de fato o Bitcoin. O primeiro contato que eu tive sobre o Bitcoin específico foi em 2016, né? O pessoal da minha faculdade era um ou outro aluno ali trocava ideia e eu lembro que estava 16 mil reais. Isso eu lembro até hoje. E eu falei, mano, eu não sei o que é isso, eu estudava, estava começando a estudar sobre renda variável, ações e tudo mais. E aí eu voltei a estudar bem forte no final do ano passado, ali para outubro, novembro. E aí eu passei tipo umas duas semanas estudando e entendendo o ativo e eu falei, ah, vou começar. Foi quando eu abri minha conta no Exchange e tudo mais. Fiz a transferência do banco para Exchange e ali eu coloquei 500 reais primeiro. E aí eu tive uma valorização, tanto que eu comprei a 80 mil, não, 70 mil reais esses 500 reais e depois aí eu falei, tá, vou colocar um pouquinho mais, aí eu coloquei 5 mil reais a 80 mil reais, que já tinha valorizado ali 10 mil reais, né. E aí eu falei, beleza, isso na minha carteira estava representando em torno de uns 5%, 4, 5%. E aí, quando teve uma valorização, aí bateu 100 mil, foi subindo, foi subindo, aí eu fiz uns aportes menores, ali em torno de mil reais e desde então eu não comprei mais, né. Inclusive, no meu canal eu até realizei uma pequena venda onde o pessoal, tipo, pedia muito, ah, beleza, mas como que vende? Eu mostrei como compra e tudo mais e aí eu mostrei como vendia, né, o Bitcoin. Então eu tive uma valorização ali onde meu preço médio em reais era de uns 5.500 reais, alguma coisa, 5.700 reais, alguma coisa assim. E eu vendi, tipo, eu estava com uma valorização de 25 mil reais, né, é, tipo, em pouco tempo, isso estou falando em 3, 4 meses, né, como um ativo que tem grande oscilação. Então minha dica para o pessoal é, comece com pouco dinheiro, né, eu comecei com 500, mas quem quiser, o aporte mínimo é 50 reais, né, pô, coloca ali 50 reais, está sentindo a volatilidade, né, e até para o pessoal tomar cuidado, porque hoje na internet a gente está ouvindo falar muito sobre Bitcoin, né, e aí muitas pessoas acabam, ah, beleza, vou comprar na máxima, aí, pum, 330, aí no outro dia tem uma correção de 15%, isso é normal no mercado cripto, 15% é fichinha, né, então assim, o pessoal tomou um pouco de cuidado, um passo de cada vez, e vai sentindo o ativo e tem um percentual que na minha visão entre 5% no máximo 10% de cripto ou era, não estou falando nem só o Bitcoin. Sim, boa, eu acho que começar testando o que o estômago aguenta, né, porque às vezes você coloca de cara, sei lá, vou colocar 5 mil reais e de repente vem uma queda ali rápida da criptomoeda, enfim, do Bitcoin, e aí a galera já meio que se assusta. Boa, Murilão, começar com pouco, se ligar no que é pirâmide ou não é, aquelas garantias lá de rentabilidade, cuidar justamente com essa parte de segurança, de guardar os Bitcoins em si, escolher bem o lugar onde a gente vai acabar investindo. Eu acho que essas dicas foram fundamentais, eu acho que foi muito importante a sua participação, principalmente com alguém que realmente colocou a mão na massa e consegue compartilhar essa experiência, acho que a galera aqui com certeza curtiu esse conteúdo. E pessoal, se vocês chegaram até o final desse vídeo e não deixaram o like ainda, façam isso agora e também deem uma olhadinha aqui na descrição do canal, porque eu vou deixar o canal do Murilo para vocês clicarem agora e já dar um pulinho lá para conferir todos os conteúdos que ele tem por lá. Murilão, muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo, volte mais vezes, tá bom? Obrigadão aí pelo convite, tamo junto. E aí, ó, vamos comprar Bitcoin, rapaziada, tamo junto. E salve quebrada. E salve quebrada, é nóis. Boa, até mais.